Bem-vindos ao Food Hunter e hoje nós vamos conhecer o Mark Hamburgueria. Bom, antes da gente começar, eu queria dizer que esse é um dos vídeos que a gente está fazendo na nossa playlist do Best Gourmet. Então vocês podem dar uma olhadinha aqui em cima, tem a playlist com vários outros restaurantes que também fazem parte do mesmo grupo. Assim como se você chegou aqui no canal e quer sempre acompanhar as coisas novas, já se inscreve no canal aí, deixe o teu like, deixe um comentarizinho maneiro aí e vamos lá. Bom, bora, começar com brinche, né? Começa com brinche, né? Eu tenho um amigo sadique que as minhas caras de cerveja dizem que a fonte nunca segue. Hum, eu vou provar um que todo mundo tem medo, mas deve ser bom pra caramba. É um hambúrguer que mais gera desperta curiosidade no pessoal. Sim, sim, sim. Pelo fato de ser um hambúrguer de feijoada. É maionese de laranja, hambúrguer tradicional, queijo prato e junto, entre a carne e o queijo vai uma feijoada. O que que a sua feijoada tem de especial que a gente vai mostrar pro povo hoje? Ah, com muito carinho. Sim, faço uma feijoada mesmo com linguiça, beijo, feijão, feijão preto e uma couve crispy por cima. Então é exatamente o que foi feijoada. Quem teve aqui esses dias, até tem vídeo no YouTube, se quiser, também devorando, é o Adelino. Tem o Adelino, não. O Adelino, ele vai ver isso aí. Ele não, a menina que tava acompanhando ele. O meu é o Toscana, que é o meu preferido e é o que mais vende hoje. Não é porque é o meu preferido, mas o pessoal come, que é um hambúrguer com calabresa caramelada, carne bovina, quatro queijos, bacon, cebola roxa crua e, meu, é muito show. Aqui na frente tem o Lamour, que é com cogumelo, mix de folhas, burger bovino, tem uma geleia de framboesa, rock floor e bacon. A tua especialidade é sim. A minha especialidade é exatamente comer hambúrguer com alguma geleiazinha doce. Eu curto também, eu sou muito fã de geleiazinha doce, sou muito fã. Ali eu tenho um Texas, que é um hambúrguer também, esse já é, e esse foi um dos primeiros hambúrgueres que eu criei aqui pra casa, depois que o cardápio tava pronto, ele acabou entrando. Porque é um, é alface, broto de trevo, tomate, burger bovino, provolone, barbecue e bacon. Uma cebola crispy, cebolinha freitinha. E o barbecue é o que eu faço aqui com ponto, viu, na cozinha eu faço praticamente quase tudo, né. E o barbecue eu faço com vodka, então ele tem um vodka e é lá. Hoje ele vai trabalhar, tá, legal. Minha profissão é vendedor da mestre. Logo chegou aqui e me perguntou, ah, tu criou tudo? Sim, eu criei tudo, mas claro, alguns hambúrgueres a gente não foge, não foge, não foge, não foge, não foge. Foge, foge, mulher maravilha, a gente se perde. Não foge o tradicional, a gente tenta mudar um pouco. Aqui tem um que é com, acho que todas as hamburguesias tem um hambúrguer desse tipo, que é alface, bula caramelada, carne, cheddar e bacon. E ketchup. Sim. Então, na mão, né, sabe? Vamos lá. Coisa de feijoada. Eu ainda não senti muito gosto da feijoada, porque tá chegando no meio ainda. A cebolinha, olha, é couve frita, tá bem gostosa e o pão tá muito bom. O meu pão tá muito bom também, tá, tá bem macio. Pegou feijoada agora. Pô, é feijoada. Ah, é bom. É diferente. Peguei um pedação de feijoada agora e combino, ó, diferente. Bem diferente, vou provar depois. É, eu também quero provar. Não, vou também. Feijoada. Agora eu tô sentindo, sentindo bem a... Morizinho de macularanja, né? Uhum. Tá? Laranja com a cor e a cor e a feijoada. Fez uma mistura bem louca. Coisa da feijoada. E eu tô curioso pro lado já, ele não se vê se não seja. Vamos fazer uma troca aqui, peraí. Olha o que é o arroz. É o que? Se da liga, se da liga, se da liga, se da liga, se da liga também. Tá feira doce, mas vem no arroz. O dele também quis trocar, né? Nem falou nada. Tem que saber. Não, vou lá. Se eu quiser trocar, boa sorte. Não, não, não. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever para receber vídeos toda semana.